Uma antiga e clássica história de amor, promete voltar com tudo em 2023, no canal do Dono do Baú. Quer saber tudo sobre esta nova produção do SBT? Então segura aí! Que o TV Mania está no ar! Continua todo o vapor as gravações do Folhetim à Infância de Romeu e Julieta, mais uma história adaptada pela autora e esposa de Silvio Santos, Iris Abravanel. A trama que vai substituir Poliana Moça provavelmente em maio, terá a difícil missão de recuperar a audiência perdida pela atual trama do SBT. A novela Poliana Moça, vem amargando uma péssima audiência para o horário da emissora de Silvio Santos. Cercada de grandes expectativas à infância de Romeu e Julieta, será uma produção em parceria do SBT com a Amazon Prime Video. Os atores mirins Miguel Ângelo e Vitória Seixas, foram os escolhidos para viverem os protagonistas da trama infantil. O Folhetim será uma adaptação da clássica história de William Shakespeare, mas sem a morte trágica de Romeu e Julieta, como ocorre na obra original Shakespeareana. A infância de Romeu e Julieta se passará no bairro chamado Castanheiras, onde duas famílias vivem em discórdia, em razão de terem propostas totalmente diferentes para o bairro onde moram. Mas o amor entre Romeu e Julieta fará com que as famílias rivais tenham a oportunidade de seguirem o caminho da paz e da união. Além dos protagonistas mirins Vitória Seixas e Miguel Ângelo, o novo Folhetim infantil do SBT contará também com uma antiga estrela do SBT, estou falando da atriz Bianca Rinaldi. A atriz retorna para as novelas do SBT, 20 anos depois de se tornar uma das grandes estrelas do canal. Ela foi a protagonista de Pequena Travessa, que já ganhou algumas reprises no canal do Dono do Baú. Além disso, se destacou em outras produções da emissora, como nas tramas Pícara Sonhadora e Chiquititas. Após um período na emissora de Silvio Santos, Bianca fez várias novelas na Record, sendo a protagonista da novela Os Mutantes, um dos maiores sucessos da emissora do Bispo Macedo. Suas últimas tramas foram em Família e Malhação, todas exibidas pela Rede Globo de Televisão. Na novela Infância de Romeu e Julieta, a atriz viverá Vera, uma mulher de 40 e poucos anos, que é solteira e tem duas filhas. O ator João Baldacirini é outro nome de peso contratado pelo SBT, o ex-ator da Globo, que protagonizou pela emissora carioca as novelas Haja Coração e Salve-se Quem Puder, viverá o personagem Daniel na novela infantil. Recentemente mais um ator fechou o contrato com o SBT para integrar o elenco da produção. Felipe Roque, que pode ser visto atualmente interpretando o personagem Caius na reprise da novela Jesus, exibida pela Record TV, é o novo nome anunciado para a trama infantil do SBT, e diz estar muito feliz em poder fazer parte dessa nova família. O ator dará vida ao campeão olímpico de judô Mauro Ferrari, que também é pai de dois filhos, Alex, que será vivido pelo ator Gianluca Mawad, e é interpretado por Miguel Soares. A Infância de Romeu e Julieta, também contará em seu elenco com os atores. Fábio Ventura, que interpretará Bernardo. Velson de Souza, que vai fazer o papel de Fred. O humorista e ator Lucas Salles. Cujo personagem ainda não foi revelado. Além dos atores veteranos. Lu Grimaldi. Luiz Guilherme. E André Matos. E aí? Você acha que a infância de Romeu e Julieta, vai fazer sucesso nas telas do SBT em 2023? Comenta aí vai! E não se esqueça de assistir os próximos vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Valeu! E aí? E aí? E aí? E aí?